E tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da série Misture com o seu creme Nivea. Sim, gente, hoje eu trago o pepino. Nós vamos fazer uma máscara maravilhosa utilizando o pepino. O pepino tem vários benefícios pra pele, né, gente? Tem muitos, eu vou deixar na descrição do vídeo caso alguém tenha interesse de ler. Vai ficar lá, tá bom? Mas antes, deixa o joinha nesse vídeo. Aproveita também pra se inscrever aqui embaixo no nosso canal. E também, gente, comenta aí de onde que você está nos assistindo. É muito importante o seu comentário, o seu like, a sua inscrição. É muito importante. Quando você comenta aí, a gente se sente mais próximos, né? E aí a gente bate aquele papozinho, interage. É bem legal, deixa um coraçãozinho. Então, a gente interage e fica muito mais próximos, né? Bora agora pra nossa receitinha, porque essa receitinha, ela é do babado. Vamos utilizar, como eu já mencionei, o pepino. Pode usar tanto o pepino japonês, como também aquele outro que eu não tô lembrada. Dá o nome, aquele tradicionalzinho, que é mais fácil de encontrar no supermercado e até mais barato, né? Pode usar. Eu vou usar ele gelado, gente. Ele tá bem gelado. Já acabei de cortar aqui um pedaço, ó. Tá bem geladinho. Eu gosto dele gelado, porque eu acho que tem mais benefícios quando você usa ele gelado. E o seu creme nívea? Posso usar o creme nívea de latinha? Pode usar. Só que eu acho que vai ficar um pouquinho mais difícil na hora de você misturar. Então, eu vou usar esse aqui, tá bom? Mas se você quiser usar, não tem problema. O que a gente vai fazer? Um recipientezinho aqui e um ralozinho aqui, né? Pra gente poder ralar aqui a quantidade que nós vamos usar. Vamos ralar esse lado aqui mesmo. O pepino, ele vai ajudar a clarear manchas na pele. Eu tenho certeza que você já ouviu falar alguém que já usou o pepino aí. Tem gente que usa o pepino puro, né? Sem nenhum creme. Só que hoje a gente vai deixar ele ainda mais potente, utilizando o nosso creme nívea. Maravilhoso também pra olheira. Essa receitinha, eu não aconselho você passar ao redor dos olhos não, tá? Devido o creme nívea. Então, eu não aconselho. Mas o pepino, só o pepino. Sem o creme, você pode passar aí com muito cuidado. Pode passar. Prontinho. Essa quantidade aqui já é o suficiente. Vamos retirar aqui tudo, que é pra não perder nada. Eu não gosto de perder nada, gente. Eu gosto de aproveitar tudo. Aqui nada se perde. E aí eu vou colocar aqui dentro. Acho que fica melhor. Tá vendo? É aproximadamente, pra você que tá perguntando aí a quantidade, uma colher de sopa de pepino ralado. Agora a gente vai adicionar uma colher de sobremesa de creme nívea. Posso colocar mais? Dessa vez, eu quero que sobressaia aqui o pepino, tá bom? Então, para uma colher de sopa de pepino, você adiciona meia colher de sopa, ou uma colher de sobremesa de creme nívea. Aí você vai mexer muito bem, que é pra misturar muito bem esses dois. Enquanto eu tô mexendo, já verifica aí se você deixou o joinha, viu? Você deixa pra deixar o seu joinha no final do vídeo, e eu tô sabendo que você tá esquecendo de deixar. Então, ó, já aproveita, enquanto eu tô mexendo aqui, dá a verificada, tá bom? Se tem joinha aí embaixo, ó, pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar isso aqui na nossa pele, gente. Faz um teste alérgico antes, claro, não passa nada na tua pele sem antes fazer um teste alérgico não, tá? É muito importante fazer um teste alérgico. Aí você vai fazer o teste alérgico, e vai aplicar isso aqui, ó, na sua pele. Vai deixar essa mascarazinha 10 minutinhos, e depois você vai retirar. Logo de início você vai sentir o tanto que a tua pele vai ficar macia. Isso aqui é maravilhoso, gente. É muito bom isso aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Vai fazer? Comenta aí embaixo. Gostou? Comenta aí embaixo. Já ouviu falar? Deixa aí o seu comentário também, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui, tá, gente? Beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até, ó, o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!